Olá, meus alunos, tudo bem? O professor está tudo bem? E vamos dar continuidade para acabar a Unit 3, que hoje vai passar os deveres. E eu estou gravando a página 113, que dá a unidade 3, ali tem a unidade 4, mas eu vou falar sobre o Definite Article, ok? Bom, o Definite Article é o nosso famoso, a língua é entre os dentes, e ele é um artigo definido, é igual em português, a tradução dele é o, a, os, as, então ele é usado tanto no singular quanto no plural, não é? Então, eu digo assim, the boy is happy, o menino está feliz. Aí eu digo, the table is yellow, a mesa é amarela. Então, isso é um artigo definido. Tanto faz eu dizer também, the books are on the table, né? Essa famosa frase, the books are on the table. Então, ele é usado antes de substantivos, pode ser no singular ou no plural. E ele é o definido, né? Que define ou há os as. Bom, aí ele diz que é antes de substantivos, que podem não ser precedidos de adjetivos. Precedidos é o que vem antes, né? Então, eu tenho assim, the girl, ele colocou, the beautiful girl, né? A cadeira amarela, the yellow chair. O livro verde, the green book. Então, ele acompanha o adjetivo, porque adjetivo vem antes do substantivo, ok? Aí ele diz antes de nomes de famílias, né? Quando eu digo assim, a família Silva. Então, é the Silva's family, ok? A palavra Silva vem no plural, né? Porque está se referindo a mais de um, que é a família. E o da é a família, ok? Está se referindo a família. Geralmente vem com o sobrenome da pessoa, não é com o nome principal, ok? O primeiro nome, first name. Depois ele diz que vem antes de nomes de acidentes geográficos, oceanos, mares, ilhas. Então, ele dá o exemplo de Sahara Desert, the Amazon River, né? Que é o rio Amazonas. Depois de algumas expressões de tempo que vocês já conhecem. Com a palavrinha night, ele nem usa o D, ele fala at night. E antes não é in the night que nós falamos. At night. Depois ele diz que o artigo, né? The definite article, the, ele não é usado antes de nomes próprios. O que que é isso? Eu, em português, eu digo a Maria, o João, né? A Mary, né? Que eu digo o Pedro, o Peter. Mas, em inglês, não se coloca o artigo na frente de nomes próprios, ok? Bom, antes de nomes de línguas, disciplinas, refeições, esportes, ruas e partes do corpo. English, né? Eu não digo, o inglês é difícil. Eu vou dizer, English is difficult, ok? Não levo o artigo na frente. Science, é a matéria, né? Também, dinner, né? Que a gente, é o jantar, é vôleibol, Madison Street, mouth. Mouth é boca, né? Então, ele não é usado antes das palavras, ok? Dessas palavras. Porque eu digo assim, I play vôleibol, né? Eu jogo vôleibol. Não é o vôleibol, ok? Antes de possessivo, gente. Por exemplo, my dictionary, né? Eu digo, o meu livro, my book. Não levo o D na frente, não é? O livro dela, her book, né? Eu não ponho o artigo. Isso é em inglês, ok? Aí, você vai envolver no onze. Você vai envolver. Você tem que ler até o final e tem uma barra, né? Separando. Ou leva ou não leva, que botou um tracinho, um sinalzinho de menos. Se você acha que leva, você vai circular o D. E se você acha que não leva, vai envolver o sinalzinho de menos. Ok? Bye! Tchau! 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 Obrigado.